E olha quem está chegando aí, para mais um covarde, alegria, alegria, alegria Fizzle, o campeão da World Wrestling Federation, aí está ele Fizzle, e está junto com o Shawn Michaels, mas quem vai lutar é o Fizzle, não é o Shawn Michaels não Alegria, alegria, olha aí, o seu adversário David Thunberg, esse é o adversário, deve ser a vítima, a próxima vítima Vem, vamos lá, aí o Shawn Michaels fazendo toda a sua festa, né Aí o periquito come o milho e o papagaio leva a coma, mas tudo bem Vamos lá, meu amiguinho, minha menina Você está vendo lutas inéditas, aqui no nosso super especial, né Aí está o grande campeão, Dizzle Já bateu, já suou um gol, faz um tag ali, né Boa sorte, Dizzle Eu acho que ele não vai precisar de muita sorte, não O David ali, olha lá, com uma mão só Está dizendo, Dizzle, solta a Dizzle, está nas cordas, mas não adianta E ele tira o juiz E soca o pilão Olha só aí, que violência do Dizzle, hein Há tempo que a gente dizia isso aí Chegou para ganhar a luta rapidinho Será que ele está aqui no mostrar serviço para alguém? Não precisa, Dizzle Você é um grande campeão Olha só o anjo dele, levantou e está pronto Rápido, Dizzle, hoje Será que o Shawn Michaels está ajudando ele? Olha o que ele está fazendo Faz o que quer com o Davis Faz o que quer Acabou a luta, já acabou a luta, não é preciso A galera está rindo à toa, né, porque o Dizzle hoje não pegou ninguém para lutar E ainda eles judiam, põe nas cordas Olha lá o Shawn Michaels Segura o cabelo ainda, para o Dizzle e fazer a alavanca Montar Cavalinho em cima do Davis Você está com o tiro super especial Com lutas inéditas O Shawn Michaels manda um recado Acabou o Dizzle Acabou, olha lá Olha a porta de ferro, Dizzle Shawn Michaels aí, vai lá agora Ô Shawn Michaels, fica na toa Fica aí quietinho, deixa o Dizzle lutar Olha lá, vai puxar a buzina Acabou a luta Vitória espetacular, esse campeão Dizzle Um dos maiores ídolos da WWF Dizzle Aí está O Shawn Michaels vai lá tirar uma casquinha O que que ele vai fazer? Puxando a buzina, pulou e pisou no adversário para fazer o tag Ora, ora, ora Shawn Michaels Pisou novamente, o que é isso? Está humilhando o adversário Para com isso Shawn Michaels O que que o mérito foi tão genial? Puxando a Boa Nossa Senhora Minha 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 Obrigado.